O Superior Tribunal de Justiça deu liberdade para uma mãe que foi presa ao acompanhar a apreensão do filho adolescente que vendia drogas na porta de casa. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, concedeu liminar para colocar em liberdade uma mulher que estava presa desde fevereiro acusada de ter cometido tráfico de drogas. De acordo com o processo, ela foi buscada no trabalho para acompanhar a apreensão do filho menor de 16 anos que estava vendendo drogas na porta de casa e acabou detida porque a polícia encontrou na residência quantidade significativa de maconha e cocaína. De acordo com o ministro Schietti, a decisão de primeiro grau confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo converteu a prisão da mulher em preventiva sem apresentar indícios de autoria que justificassem a medida. Ela é servidora pública e tem outros dois filhos menores. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Ao conceder a liminar, o ministro Rogério Schietti afirmou que não há como negar o crime de tráfico de drogas. Mas ele observou que, no caso, a mãe não foi flagrada com os entorpecentes e não estava em casa quando a polícia abordou o filho. Além disso, as configurações de requisitos da prisão preventiva do Código Penal exigem mais do que simples registro da apreensão de grande quantidade de drogas. Assim, não há indícios suficientes de autoria e, por isso, foi concedida a liberdade à mulher.